Tudo o que foi passado pra gente é o que a gente viu aqui e o que a gente viu lá. Nada foi enganoso, nada foi, sabe? A gente pensava, será que vai ser tudo exatamente do jeito? As coisas foram tão fáceis ao mesmo tempo, mas não tão fáceis porque foram fáceis. As pessoas nos ajudavam muito. Como o meu sonho foi realizado, como eu tô vivendo tudo isso que eu nem imaginava que eu poderia estar vivendo nesse momento da minha vida, eu indicaria assim, né? Porque, gente, é muito bom isso, é muito bom. Isso é realizado. Mais um passo que a gente teve agora na vida, uma conquista que a gente tá tendo agora. Pra alguns que estão lá fora, acham que a Pacaibo é apenas mais uma construtora, que tá construindo e quer vender, e não é assim. A Pacaibo, além dela estar construindo, ela tem um compromisso de entregar o melhor.